3 João, versos 9 a 15 Diz assim a palavra do Senhor Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão um testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Semana passada nós observamos João escrevendo especificamente a uma personagem, que é Gaio, e ele continua agora a sua carta a este homem, esse servo do Senhor, Gaio, e agora ele chama atenção para dois outros personagens. Nós falamos semana passada que tinham quatro personagens aqui, João, o presbítero, Gaio, e depois apareceria Diótrefes e Demétrio. E agora a segunda parte da carta, se a primeira parte era para alertar Gaio sobre essas coisas, e como ele deveria, o elogio pela sua hospitalidade, pelo seu acolhimento, por aquilo que ele tinha feito com os irmãos, que pregavam o evangelho, e ele acolheu essas pessoas, e os despediu em paz, agora ele faz um outro alerta. E esse alerta, queridos, também traz lições para a nossa vida prática nos dias de hoje. Agora ele começa chamando a atenção de Gaio sobre Diótrefes. Nós não temos muitas informações, não é um nome comum nas escrituras, na realidade é a primeira vez que esse nome aparece. Então nós não temos informações, mas o que dá a entender pelo contexto da carta é que Diótrefes certamente era um presbítero da igreja, que Gaio era membro. E ele estava querendo tomar a liderança, ou ser o líder supremo dessa igreja. Como João vai dizer aqui, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aqui nós temos uma informação que João já tinha escrito uma carta para essa igreja, e a acolhida que Diótrefes não dá, certamente tem a ver com essa carta que Diótrefes engavetou e não passou as instruções para a igreja. As palavras de João, que João instruía a igreja através dessa carta, Diótrefes simplesmente tomou, guardou para si, e não passou nada para a igreja. Então, agora, João faz essa menção, essa carta não é a segunda carta, como nós temos, a segunda carta é para uma outra igreja, como nós já vimos, é um contexto diferente, é uma outra carta, essa aqui, que nós não temos conhecimento, não é uma carta canônica, porque não foi encontrada essa carta, talvez até o próprio Diótrefes deve ter dado um fim nela, mas observamos que esse líder agora, querendo se colocar como cabeça daquela igreja, começa a fazer algumas atitudes ou exercer uma atitude completamente contrária à Escritura. Ah, queridos, quem aqui vem do interior, certamente já deve ter visto que nas igrejas interiores têm muito essa situação de às vezes uma pessoa mais velha, ou às vezes uma pessoa mais rica ser aquela pessoa que fala e os outros se calam. E isso é muito perigoso dentro da igreja, porque a igreja tem um cabeça só. Nós somos o corpo, cada um de nós fazemos parte do corpo, mas cabeça só tem um, e esse é Jesus Cristo. O pastor não é o cabeça da igreja, os presbíteros não são cabeças da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Aquilo que fazemos como liderança, exercendo a liderança, seja pastores, sejam presbíteros, sejam diáconos, sejam líderes de ministérios, sejam líderes de sociedade internas, fazemos conforme as Escrituras nos dizem. Porque se não está aqui nas Escrituras, se não é o que as Escrituras dizem, então estamos tomando essa posição, querendo tomar primazia. Queremos fazer como o Diótra fez. E esse é um risco, porque aí a glória não é de Deus. A glória não é do cabeça da igreja, a glória é da pessoa. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, queridos, porque o orgulho bate na porta do nosso coração todos os dias. Nós precisamos estar atentos para não termos atitudes como a de Diótrafes, de querer a primazia, de querer glória para nós mesmos. Porque nós corremos esse risco. Seja você um líder dentro da igreja, seja um membro da igreja, mas em alguma área, a gente sempre quer ter destaque. A gente sempre gosta de ter o destaque. A gente sempre gosta de ter um elogio por aquilo que nós fazemos. Esse era o problema com Diótrafes. Um problema que cresceu, e cresceu a tal modo que agora a igreja estava sofrendo por conta do orgulho de Diótrafes. Não era só uma questão de um pecado agora isolado, mas era um pecado que estava fazendo com que a igreja sofresse, porque não estava recebendo a instrução correta por causa do orgulho do seu líder. João agora escreve a Gaio, sabendo que Gaio é uma pessoa correta, uma pessoa que anda, na verdade, como ele falou na primeira parte da carta. E agora, o que creio eu, ao longo do texto e dentro do seu contexto, João está passando essas informações para Gaio, para que Gaio fale isso à igreja. Encoraje a igreja a continuar servindo ao Senhor e não servindo a Diótrafes. Não é a Diótrafes que tem que ser servido, é o Senhor. Então, agora, ele chama atenção, falando que Diótrafes gosta de exercer a primazia entre eles e não nos dá a acolhida. Creio eu que agora, não só a questão da carta, mas também quando ele usa essa expressão não nos dá a acolhida, seja até mesmo quanto aos missionários, aos pregadores do evangelho que Gaio recebeu na sua casa, que Diótrafes certamente não recebeu. Chegou lá e ele os expulsou, como diz aqui o verso de número 10. Por isso, se eu for aí, a segunda parte faz assim, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Chegam os irmãos, e ao invés de serem acolhidos, Diótrafes vai lá e fala assim, não, você não vai ficar aqui, não. E se alguém receber, vai ser expulso da igreja junto. Gaio, de uma certa forma, se rebela contra essa liderança totalitária de Diótrafes e recebe esses irmãos. João sabe disso. E agora escreve essa carta encorajando Gaio a continuar acolhendo e encorajando os irmãos que estão acolhendo a continuarem a recebê-los, esses irmãos. Agora é interessante, uma coisa muito interessante aqui, é o que diz no início do verso 10, quando diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. O far-lhe-ei lembradas é, vou repreendê-lo veementemente. Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado, queridos, é que certa ocasião alguém falou assim, ah, a carta de João, que é o discípulo amado, é o discípulo do amor e tudo mais. João realmente é, ele fala muito sobre o amor, na sua primeira carta, então, a gente vê isso nitidamente, nas cartas aqui, nós vimos, principalmente na segunda carta, amor e verdade aparece o tempo todo. Mas ele nunca deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer, nunca deixou de falar com firmeza aquilo que ele tinha que falar. Se você for na primeira carta dele, que nós não estudamos ela, mas você conhece muito bem, ele fala assim, olha, aquele que não pratica o amor, não é de Deus. Ele fala na lata. Ele não faz rodeio. se você diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. É assim que ele vai expressar. Ele não faz, não usa eufemismo. Ele fala o que ele tem que falar. Ele é firme. Nós, às vezes, temos a dificuldade de fazer isso. Nós achamos que amar é não contrariar a outra pessoa, é não confrontar a outra pessoa. Esse é o tipo de amor que esse mundo que nós vivemos, pluralista, relativista, está pregando. Não é o amor das escrituras. O amor das escrituras, ele confronta, assim como ele consola. Ele contraria, porque você não quer ver aquela pessoa andando a passos largos na perdição. Ele vai nos contrariar mesmo, ele vai nos confrontar, ele vai confrontar o nosso pecado. O evangelho, o amor de Deus vai fazer isso, vai nos constranger para poder nos consolar, para poder nos encorajar. Agora, se nós ficarmos com milindres, se nós ficarmos com pisando em ovos, como diz no popular, não falando aquilo que temos que falar, não chamando atenção, não repreendendo o nosso irmão, a nossa irmã, que estamos vendo que não está tendo a atitude correta, nós não estamos praticando o amor. Não o amor das escrituras. agora, João fala com Gaio através dessa carta, ele diz, quando eu for ver, eu vou ter uma conversa séria com o diótrefes, vou colocar ele no lugar dele, em outras palavras, porque ele não pode fazer isso. E não é a única, a prática, não é simplesmente de não acolher, seja a carta que João instruindo a igreja mandou, ou não acolher as pessoas que João enviou para ajudar no ministério, ou ajudar aquela igreja. Mas agora, ele ainda faz isso com a própria igreja. ele ainda ele tem uma liderança que machuca a própria igreja. Além disso, usa-se de mentiras, como diz aqui o próprio texto, dizendo assim, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não bastava não receber a instrução, não dar acolhida à instrução. Ainda tinha que falar mal de João. Ainda tinha que falar mal do apóstolo. Por quê? Porque João era uma ameaça à sua liderança. Então, vou começar a espalhar calúnias, difamações, mentiras sobre João, para que ninguém dê ouvidos a João. Se ele vier, todo mundo sabe aqui, todo mundo já conhece a fama dele, a fama mentirosa da parte de diótrefes. Meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com a maledicência. Isso não foi só diótrefes que fez. Nós somos tendenciosos a fazer isso, principalmente quando nós nos magoamos, quando somos frustrados em alguma situação, nós temos a tendência de espalhar coisas que na realidade estão no nosso coração das pessoas que de uma certa forma nos magoaram ou nos frustraram. Isso é um perigo. para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E João sabia muito bem disso, sabia dos riscos que isso poderia causar no coração de Gaio e no coração daquela igreja, daqueles irmãos que talvez tenham sido expulsos da igreja porque acolheram outros irmãos, como talvez tenha sido até o próprio situação de Gaio. E é por isso que agora no verso de número 11, João dá uma instrução maravilhosa a Gaio. Nós conhecemos muito bem isso. Paulo escrevendo aos romanos, ele também dá uma instrução muito próxima ou muito parecida usando quase as mesmas palavras que João fala aqui quando ele diz Amado, não imites o que é mal senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. não imites o que é mal. Nós temos essa tendência queridos. Nós temos o nosso coração pecaminoso, o nosso coração enganoso, ele muitas vezes é levado a fazer isso. Quem aqui nunca fez uma usou de uma expressão assim quando foi chamada atenção para alguma situação mas fulano faz já vi fulano fazer tenho certeza que todos aqui já utilizaram dessa expressão tenho certeza que em algum momento quando foi chamada atenção sempre tem aquele mas de justificativo e a justifica é porque o outro fez porque a outra fez se aquilo é mal aquela pessoa também fez o que é mal então não imite o que é mal não use de desculpa algo que é mal não use desse jargão dessa expressão dessa tentativa de justificativa com aquilo que é mal uma coisa é má independente de quem esteja fazendo e nós não podemos imitar se a pessoa está fazendo algo mal então vai lá e chama atenção dela e não a imite mas nós temos essa incoerência na nossa vida muitas vezes nós queremos fazer o que o outro faz mesmo sabendo que aquilo é mal e depois usamos isso como justificativa como se isso fosse justificar alguma coisa João vendo esse mau exemplo do líder da igreja de Ótrefes agora escreve para Gaia e fala assim não imites o que é mal se de Ótrefes não está recebendo ninguém na casa dele não tenha medo continue recebendo ah mas eu vou me rebelar contra a minha liderança se a sua liderança está errada então se rebele contra ela eu não estou aqui falando que é você para você sair se rebelando contra a liderança da igreja não mas lembre-se de uma promessa que você faz ou algo que você afirma quando você faz a sua pública profissão de fé quem que já fez a pública profissão de fé boa parte aqui uma das uma das perguntas que nós fazemos que você fala que promete fazer é o que você você vai respeitar as autoridades presbíteros docentes e regentes diáconos enquanto enquanto elas forem fiéis as sagradas escrituras enquanto a sua liderança for estiver de acordo coerentemente com as escrituras viver de acordo com as escrituras siga a sua liderança é benção de Deus para a sua vida são pessoas colocadas ali para glorificar a Deus e servir o povo de Deus pregando a palavra do senhor mas se em algum momento eu ou qualquer outro líder falar alguma coisa que não está de acordo com as escrituras você não é obrigado a fazer pelo contrário seja eu seja reverendo o Fábio ou qualquer outra liderança somos passíveis de sermos chamados atenção ah mas vou chamar atenção do pastor se nós estivermos incoerente com as escrituras eu sou servo tanto quanto você e agora a instrução de João a Gaio é essa não imites o que é mal continue fazendo aquilo que é a verdade você que anda na verdade continue praticando a verdade vivendo na verdade andando na verdade acolha os irmãos encoraje a igreja mas ele continua e fala assim senão o que é bom agora não imite o que é mal agora o que que nós precisamos imitar aquilo que é bom quando Paulo escreve tanto aos Efésios quanto aos Coríntios ele vai falar para ser de meus imitadores ele usa essa expressão mas quando ele escreve aos coríntios ele usa até um adendo que ele fala assim assim como eu sou um imitador de Cristo a referência não sou eu a referência suprema a referência perfeita não sou eu mas eu busco seguir aquilo que o senhor faz então olhe para mim naquilo que eu tenho feito de bom e faça isso aqui agora se eu pisar na bola não precisa não faça isso João escreve desse mesmo jeito é a mesma expressão que João está falando aquilo que é bom pratique se alguma coisa for mal sai fora não se justifique com essas coisas dizendo porque o outro fez isso não existe essa desculpa não existe e agora ele explica aquele que pratica bem procede de Deus quando ele fala aqui que pratica o bem não significa dizer que nós não somos mais pecadores infelizmente nós ainda sofremos com o pecado sofremos com a presença do pecado muitas vezes ainda caímos na tentação mas é a mesma coisa quando ele escreve na sua primeira carta no capítulo 3 no verso 6 todo aquele que permanece nele não vive pecando ou seja não vive na prática do pecado ainda que peque todo aquele que vive pecando ou seja peca sem peso na consciência nunca o viu nem o conheceu 1 João 3 6 vai dizer justamente isso e ele está trazendo esse ensino agora aquele que pratica o bem aquele que busca imitar o senhor jesus aquele que busca andar na verdade esse é de 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 vamos cair vamos tropeçar no pecado vamos porque o nosso coração enganoso muitas vezes nós deixamos ele tomar conta e isso é mal mas nós não vivemos nessa prática porque o espírito santo que habita em nós incomoda o nosso coração de maneira que nós nos arrependemos do nosso pecado e nós voltamos de novo para o caminho batemos a poeira olhamos para o nosso alvo e seguimos em frente mas aquele que pratica o mal aquele que não está nem aí se isso está servindo se é um mau exemplo se ele é aquela tipo de pessoa que como eu estou falando aqui né você fala assim rapaz esse negócio todo mundo faz está nem aí a consciência não pesa é porque o espírito santo não habita nele esse não procede de Deus esse não é de Deus nunca o viu nem o conheceu quando a expressão ver aqui certamente não tem a ver com a questão de ver com os olhos porque Deus é invisível Deus é espírito eterno imutável seu ser sabedoria poder santidade justiça bondade e verdade Deus é espírito nem Adão antes mesmo da queda viu a Deus apesar de ouvi-lo mas não viu nós cantamos isso o hino 14 vai dizer nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar quando ele está falando sobre ver é justamente estar na presença é andar é conhecer a verdade é ouvir a palavra dele e dar ouvidos a palavra esse é o ver não ver literal mas aquele que pratica o mal nunca viu a Deus não conhece a Deus não sabe quem é Deus pode até expressar dizer que você conhece Deus conheço faço sempre minhas orações e tudo mais mas se a prática dele não condiz com aquilo que ele diz então queridos esse pratica o mal quanto a Demetrio agora depois dessa instrução quanto a Diótrefes tem que falar até pausadamente para não enrolar a língua né agora aparece um outro personagem e fala quanto a Demetrio todos lhe dão testemunho Demetrio nós temos esse nome aparecendo novamente nas escrituras não é a primeira vez que ele aparece mas certamente ou é uma uma situação bem remota de ser o mesmo Demetrio que aparece nas escrituras o primeiro aparece lá em Atos uma situação que era um ourives e tal causa uma confusão com Paulo então certamente ou pelo menos é uma situação bem remota de ser esse Demetrio a não ser que ele tenha se arrependido dos seus pecados e convertido mas não temos nenhuma informação de que isso tenha acontecido nas escrituras outra outra postura ou outra algumas pessoas também pensam que pode ser Demas aqui aquele mesmo que aparece nas cartas de Paulo como companheiro de Paulo que Paulo escreve também na segunda carta a Timóteo dizendo Demas me abandonou amando o presente século alguns entendem que Demas é uma forma abreviada de Demetrio e que se assim for Demas volta de novo para o evangelho tempos depois porque entre a carta de Timóteo e a carta que João escreve tem um bom tempo de mais de 20 anos então pode ser mas também é uma coisa bem remota a tendência é que seja realmente uma outra pessoa uma vez que esse nome apesar de não ser muito comum também era ainda popular naquele período então Demetrio esse sim esse agora se Diótrefes dá um mau exemplo Demetrio é o do bom exemplo e agora ele fala todos lhe dão testemunho todos lhe dão testemunho olha é crente esse aí você pode receber na sua casa não é falso profeta não é falso mestre receba porque é homem de Deus essa é a expressão e não somente o testemunho das pessoas mas ele diz até a própria verdade então significa que era uma pessoa que andava realmente na verdade que praticava os ensinos do Senhor Jesus Cristo então quer saber se uma pessoa anda na verdade se uma pessoa é crente de verdade veja se ela anda conforme as escrituras as escrituras vão dar testemunho dela se ela faz de acordo se ela vive de acordo com as escrituras certamente é uma pessoa de Deus e essa aqui Demetrio era uma pessoa que andava segundo o testemunho cristão até a própria verdade dá testemunho e nós também nós aqui ele está falando da pessoa dele e nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro você me conhece você sabe quem eu sou você sabe que apesar de ser um servo do Senhor pecador mas você sabe que eu ando na verdade você sabe quem eu sou e eu dou testemunho também de Demetrio é o que João está falando para Gaio aqui ah queridos isso é maravilhoso ter o testemunho das pessoas de que nós somos servos do Senhor isso é bênção do Senhor ter o testemunho da própria verdade de que nós andamos na verdade de que nós andamos segundo os ensinamentos do Senhor isso é deve ser o desejo do nosso coração isso é andar em santidade isso aqui é viver em santidade isso aqui é buscar santidade nós estamos falando sobre santidade ao Senhor desde o início do ano e o que João agora está falando é Demetrio é um homem que anda na verdade se Diótrefes tem enchido seu coração de orgulho e tem sido usado para até mesmo tentar envergonhar o Evangelho Demetrio é um homem que vive o Evangelho se Diótrefes é um líder que você não deve seguir o exemplo dele porque é um exemplo mau Demetrio você pode receber ele na sua casa e você vai ser enriquecido com a palavra de Deus queridos qual é o tipo de testemunho que nós temos no meio das nossas familiares no nosso trabalho dos nossos estudos no meio da nossa vizinhança qual é o testemunho que nós temos é um testemunho tipo Diótrefes que afasta as pessoas que expulsa não porque você está expulsando mas porque a pessoa olha para você e ela vê que você não vive conforme as escrituras aquilo que você prega ou como Demetrio que a própria verdade dá testemunho dele como tem sido a nossa vida de santidade como tem sido a nossa busca pela santidade é algo que nós precisamos refletir todos os dias queridos porque falar sobre santidade é fácil viver santidade é que é o problema já falei isso em outra ocasião falar sobre santidade é muito fácil tem vários textos aqui que podemos falar explicar o que é santidade dizer o que é andar em santidade e tudo mais agora viver a santidade viver dando testemunho do evangelho do senhor amando perdoando servindo adorando acolhendo edificando transmitindo o evangelho evangelizando isso são coisas que faz parte da nossa vida deve fazer parte da nossa caminhada de santidade Demetrio é um exemplo disso um homem que andava na verdade assim como Gaio andava e agora João está trazendo isso para Gaio dizendo assim se tem diótrefes que eu estou falando para você não imite ele porque o que ele está imitando o que ele faz é mal siga o exemplo de Demetrio um homem que a própria verdade dá testemunho dele é um homem crente que anda na verdade imite o seu exemplo e receba receba com todo carinho com todo amor cristão porque é um servo de Deus agora encerrando essa carta João escreve dizendo assim muitas coisas tinha que te escrever certamente não especificamente sobre a questão de ótrafes e Demetrio mais mas talvez tantas outras instruções quanto a igreja o que eles estavam sofrendo como conduzir com as coisas e agora João mesmo não dando certeza de que poderia assim acontecer esse encontro mas ele diz aqui todavia não quis fazê-lo com tinta e pena pois em breve espero ver-te então o espero aqui é justamente esse talvez o desejo do meu coração é esse não sei se vão conseguir já um ancião de dias aqui já bem avançado na sua idade ele não sabia se ia ter tempo para isso nós não temos informações se houve esse encontro mas uma coisa é certa João tinha muitas outras coisas para ensinar muitas outras coisas para compartilhar muitas alegrias para contar muitas tristezas para chorarem juntos isso queridos reflete a comunhão que nós precisamos ter também com o corpo de Cristo como servos do Senhor como igreja do Senhor nós precisamos viver essa comunhão querer ter esse momento de estar em contato com os nossos irmãos de vê-los face a face de conversar com eles é certo que a tecnologia nos ajuda e muito mas em alguns momentos parece que como já ouvi em certa ocasião parece que a tecnologia tem aproximado das pessoas de longe e afastada das pessoas de perto quando a pessoa viaja para um lugar longe ou até mesmo exterior você faz chamadas de vídeo fica ali meia hora uma hora duas horas querendo conversar o tempo que a pessoa tem disponível e as vezes você não tem você não para 20 minutos para conversar com o seu irmão aqui depois do culto claro existem as questões dos compromissos cada um tem nós entendemos isso mas as vezes é simplesmente por não querer não querer ter essa comunhão simplesmente porque não é porque eu não tenho alguma coisa eu deixei a panela no fogo e está queimando o arroz não é por causa disso não é porque eu preciso ainda passar no hospital porque eu tenho que visitar o fulano não é por conta disso é por conta simplesmente de nós não queremos não temos esse prazer em ter essa comunhão com a igreja João agora ele escreve essa carta demorou um bom tempo para chegar até Gaio diferente dos nossos e-mails ou mensagem whatsapp que é quase instantâneo estou falando quase instantâneo porque pode ser que a pessoa esteja num local que esteja fora de sinal o celular mas olha o desejo dele eu quero vê-lo face a face eu quero compartilhar as coisas com você eu quero conversar com você eu quero conversar com a igreja eu quero ter essa comunhão gostosa carta ajuda serve para o propósito de instruir mas eu quero é ver vocês eu quero estar junto com vocês estar junto com vocês queridos isso também é andar na verdade isso faz parte também do nosso caminhar em santidade porque é um ajudando o outro é um compartilhando das alegrias e das trincesas para poder andar juntos é um fortalecendo o outro é certo é certo que João enviou aquelas pessoas para poder ir até aquele local onde estava essa igreja que Gaio fazia parte para poder ajudar para poder acrescer no reino e eles foram expulsos agora João está enviando Demetrio certamente Demetrio era quem estava levando essa carta e ele fala assim eu recomendo que você receba porque é um homem de Deus conversa com ele troca experiências com ele mas eu também quero te ver eu quero ver você Demetrio vai levar essa carta vai te ajudar momentaneamente mas eu quero estar com vocês eu quero ter esse prazer de sentar com vocês e conversar e comungar e orar juntos muitas vezes nós não temos esse desejo queridos mas ele faz parte da nossa caminhada às vezes nós nos prendemos no nosso mundinho e achamos que os problemas que a gente enfrenta só a gente enfrenta o dia que a gente conversa com outro irmão com outra irmã e às vezes a gente vai observando as lutas daquela pessoa também e você fala assim ah não é só eu que sofro ah então você vai me ajudar então você entende a minha situação e aí vocês começam a conversar e você começa a compartilhar e ela compartilha com você e vocês vão crescendo a fé vocês vão lembrando as escrituras e vai vai inserindo escritura nessa conversa e vocês vão se edificando mutuamente porque é assim que o corpo de Cristo precisa viver João nos dá o exemplo aqui no final da sua carta de que essa comunhão faz parte da vida cristã faz parte da nossa caminhada em santidade e aí ele termina mostrando isso essa comunhão dizendo a paz seja contigo mais uma vez ele roga a paz do Senhor sobre a vida de Gaio assim como ele já tinha pedido pela saúde pela prosperidade agora ele também ora ao Senhor falando que a paz seja com você eu oro para que Deus conceda paz a você mesmo nesse momento de tribulação que a igreja está passando e o Senhor enche o seu coração de paz os amigos te saúdam nós não sabemos se assim como foi com a segunda carta se 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 aquela igreja que João fazia parte conhecia a Gaio ou se Gaio conhecia todos daquela igreja mas não importa não é é muito como eu falei quando escrevemos sobre a segunda carta conhecer é muito mais do que ter o contato nós amamos porque fazem parte do mesmo corpo que nós nós amamos porque fazem parte da mesma família e agora João mais uma vez ratifica isso quando ele diz saúda os amigos nome por nome se lá tinha uma lista de todos os nomes se João conhecia nome por nome nós não sabemos mas uma coisa é certa se ele conhecia todos pessoalmente ou não uma coisa é certa João via aquela igreja aqueles irmãos como pessoas amadas dele amadas por Cristo Jesus faziam parte da sua família nós precisamos assim também fazer queridos orar pela família da fé viver essa comunhão gostosa da família da fé receber pessoas crentes mas também chamar a atenção ou até mesmo retirar do nosso convívio aquelas pessoas que tem pregado o falso evangelho aquelas pessoas que não tem vivido verdadeiramente o evangelho diótrefes eram uma dessas joão não está dizendo para gaios se aproximar de diótrefes assim como paulo também fala isso lá na sua carta aos corintios na primeira carta quando ele fala assim olha quando eu estou falando para vocês não se associarem aos impuros aos idólatras aos avarentos e uma lista de tantos pecados eu não estou falando dos que não é crente não senão vocês teriam que sair do mundo eu estou falando daqueles que se dizem crente e praticam todas essas coisas a esses vocês não se associem e nem comam junto nem chamem para tomar um café não recebam agora crente é seu irmão é sua irmã faz parte da família da fé verdadeiramente tem vivido em santidade tem dado testemunho de que é crente a esse acolha viva comungue porque são irmãos se você conhece se você sabe o nome se você não sabe o nome mas conheceu e viu que tem testemunho olha é seu irmão é sua irmã é sua família ah meus queridos é assim que nós andamos na verdade é assim que nós damos ouvidos ao verdadeiro evangelho é assim que nós praticamos o verdadeiro evangelho é assim que nós cumprimos a missão que nós temos como igreja do senhor aqui nessa terra aqui nesse lugar específico do Ará 2 e o senhor nos abençoe em nome do senhor Jesus o senhor e o senhor e o senhor